Tua Voz Já não aguento tudo que acontece em mim Oh Pai, quero te ouvir Sei que em meio às lutas não é tão fácil assim Vou clamar A dor no peito aperta, fere e faz chorar Mas hoje quero a decisão Para o meu triste coração Olha pra mim, Senhor Escuta a minha voz Vou clamar bem alto Pois sei que faz me ouvir Posso chorar agora Mas o milagre vai surgir Tudo que passo sei É permissão do meu Senhor Oh Pai, escuta o meu clamor Sei que em meio às lutas não é tão fácil assim Vou clamar A dor no peito aperta, fere e faz chorar Mas hoje quero a decisão Para o meu triste coração Olha pra mim, Senhor Escuta a minha voz Vou clamar bem alto Vou clamar bem alto Vou clamar bem alto Eu sei que em meio às lutas não é tão fácil assim Eu sei que faz me ouvir Posso chorar agora Mas o milagre vai surgir Tudo que faço sei É permissão do meu Senhor Oh Pai, escuta o meu clamor Oh Pai, escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Eu sei que faz as lutas não Você falou que você fez Fui e se equif Arya E você fica aqui Você fez a samba Fui e saí que você fez Fui e eu sei que você fez